Oi Dani, oi pessoal do Universo Mais, oi TV Morada, chegou, ele chegou, cheguei Brooke Oliver com o hashtag FiqueLigados, as suas dicas de filmes, séries, YouTube, podcast, música, literatura, teatro Tudo isso junto e muito mais a sua agenda cultural eletrônica semanal Ó, começo aqui, você que é da região de Araraquara, fique ligado porque Festival Internacional de Dança Tá chegando aqui na cidade com vários espetáculos de dança, então você que gosta de dança É só você ficar ligado no Instagram, fica ligado aí na programação de Araraquara e região Que tem Festival Internacional de Dança pra Dançar, tem muito espetáculo, quem sabe tem Brooke Oliver dançando também, viu Vai ter na região toda aqui de Araraquara, fique ligado, aqui também tem notícia cultural Vamos pro cinema? Tá passando no cinema um filme muito bacana, nacional, que se chama Marte 1 É um filme futurista, é um filme muito forte, é um filme bem introspectivo, tem uma questão política muito bacana Que conta a história de uma família, uma família negra, de baixa renda, que resolve mudar, né, mudar de cidade E encontra ali um prefeito muito extremista, né, um prefeito muito ditador E eles sofrem com isso, eles já são ali da periferia, baixa renda E o filho tem um sonho, a filha tem um sonho, eles tem que tentar lidar com essa situação, com as necessidades É um filme bem bacana, o menino quer trabalhar com astronomia, por isso a questão do Marte 1 É um filme que retrata a realidade do Brasil e é nacional, gente O filme brasileiro tem que ser assistido no cinema Tá em todos os cinemas do Brasil, recomendo porque a astronoplastia e a fotografia estão belíssimas Marte 1 é a primeira dica Segunda dica, Netflix chega também com mais um filme nacional Que é number one na semana Sim, Leandro, Hansun, Massun e Abzun Aquele conhecido, né, por filmes de comédia Vizinhos é um dos filmes mais assistidos da semana Que conta a história desse personagem que tá estressado, irritado Vai no médico e o médico diz Você precisa ficar no lugar tranquilo Eles mudam pro Rio de Janeiro, que é pro lugar mais tranquilo E do lado da casa deles tem quem? Tem um vizinho que é dono de uma escola de samba, gente Que toca na bateria, então você imagina como esse personagem fica calmo É muito divertido esse filme, eu assisti, gostei muito Tá disponível na Netflix Brasil Vizinhos Filme nacional da primeira qualidade Assista, viu? E agora a gente vai pra Disney Disney polêmica, gente Você assistiu Pinóquio? A nova versão? Essa versão é com o Tom Hanks É o live action do Pinóquio Que tá dividindo todo mundo Tem gente que achou o filme muito chato Achou o filme que não tem nada a ver E o Tom Hanks tá muito genérico Tá muito forçado Mistura um pouquinho de 3D Com desenho, animação, vida real Eu confesso que Pinóquio é um filme que eu assisti quando eu era bem pequenininho E eu assisti de novo e achei algumas falhas de roteiro, viu? Mas a sua opinião Assista no Disney Plus Pinóquio E depois você coloca aqui embaixo quais foram os seus comentários Você prefere o original? Disney chega de fazer live action? Esse filme estreou e tá massacrado pela crítica Crítica show horroroso E o público também não gostou, apesar de ser Tom Hanks Quero saber sua opinião aqui embaixo E a última dica de hoje é podcast Porque é sucesso Na Rádio FCL Coloca aí, Jack Rádio FCL Estreou o Podi Teles Do Grupo Catanza O Grupo Catanza aqui da Unespa Araraquara Montou 5 episódios de contos da Lígia Fagundes Teles Em forma de radionovela Leitura dramática e muito mais Todos os episódios estão lá na Rádio FCL Então coloca no podcast ou no Soundcloud Rádio FCL Podi Teles Grupo Catanza tem os 5 episódios Tem contos Vinha Ver o Pôr do Sol As Formigas Sempre muito bem interpretados pelos alunos do Catanza aqui da Unesp, viu? Vai lá, dá um like Ouve e depois conta o que você achou, viu? A gente fica feliz A gente agradece Essas foram as dicas do Fique Ligado Siga a gente, gente Compartilha o programa Brook Oliver, Dani Marques, Eventuara, Rafa Reis, Cristina Aguilera Grupo Catanza Festival de Dança Todo mundo, gente Vamos fomentar a arte que a gente gosta A gente quer ser feliz E a semana que vem eu trago muito mais dicas Um beijo Tchau, tchau Bionic Take a Supersonic Ei A Bionic Ai, que divertido